Que lindo, que lindo, que lindo! Enfim, bom dia! Saudade de você! Bom dia, querida Linda Eli Lopes, a mais elegante apresentadora e bonita do meio norte do país. Estava com saudade de vocês e da galera aí. Em primeiro lugar, e antes de dar um bom dia aí pra galera da Twitter, eu queria parabenizar o meio norte pela brilhante apresentação, transmissão de sábado, que fez eco no Brasil, foi o jogo do Resenha, né? Do Resenha, que precisou ser campeão, não deu tempo de colocar a matéria, mas amanhã nós vamos fazer essa matéria pra colocar. O nosso querido Vitor participou e quem sabe amanhã ele poderá também dizer alguns detalhes, como foi a transmissão, o que ele achou. Pensei que é super importante essa irmandade nossa. Um abraço pro meu querido André, que estava com saudade do Marronzinho, do Gilberto, e toda essa galera da suíta aí, meu querido Vitor. Vamos começar falando aí, salva de palma para o Piauiense, hein? Cláudio Roberto, rapaz. Depois de 20 anos, depois de 20 anos, né, de injustiça, de não ter recebido a medalha, a medalha de ouro, ele recebeu, de ouro não, de prata, a medalha de prata, ele recebeu nos Jogos de Sidney. Tem a matéria aí, vamos começar com essa matéria aí, que não dá tempo de eu mostrar os espelhos hoje. Eu vou começar direto com as matérias, tá ok, André? Vamos lá, meu querido amigo André Peito de Aço, tem aí a minha sonora. Cláudio Roberto recebe medalha olímpica de Sidney, após 20 anos, no Troféu Brasil. O dia 13 de dezembro de 2020 ficará marcado na memória de Cláudio Roberto Souza, passado 20 anos de sua conquista com o 4x100 metros nos Jogos de Sidney, disputado em 2000. O ex-velocista piauiense finalmente recebeu a tão sonhada medalha olímpica. Em cerimônia realizada durante o Troféu Brasil de Atletismo, realizada neste final de semana, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em São Paulo, ao lado dos companheiros de revezamento, Vicente Lenilson, Edson Luciano, André Domingues e Cláudio Quirino, Cláudio Roberto entrou na pista e relembrou um revezamento 4x100 metros, com o Claudinho completando a volta e depois, já emocionado, seguiu direção ao pódio, onde colocou a medalha no peito pela primeira vez, corrigindo a injustiça histórica que durou 20 anos. Cláudio Roberto recebe medalha olímpica. Está aí, Eli, Eli Lopes, Eli Lopes Show, que bacana, hein? Vamos botar aqui uma salva de palma para ele. Claro! Muito bacana, né, Fifi? Vamos botar aqui, depois de 20 anos, Eli. Conseguiu, né? Finalmente. Veio essa medalha tão esperada, a medalha de prata, nos Jogos Olímpicos de Sidney, merecida, merecida, ele que foi sensacional. Está aí o pessoal lá em Sidney, certo? Nosso querido atleta piauiense, que deu muita alegria ao atletismo brasileiro, né? Em Mundial, em Mundial, que recebeu essa tão... Parabéns, Cláudio Roberto, e que venha outro cláudio Roberto aí pela vida. Também tem uma menina que eu não lembro o nome, mas amanhã eu vou dar o nome dela, que faz parte da Delegação Brasileira de Atletismo. E a gente aí está torcendo que os nossos fialiense, cada dia, quando eu falo que o fialiense é fera, é retado, está aí. E a fialiense é fera, menino. É isso aí, parabéns, Cláudio Roberto. É com você, meu bom dia, minha querida. Estava com saudade, me fiquei afastado de dois dias, né? Para falar sobre essa transmissão maravilhosa do desenho. E aí vamos continuar, né? Alguma novidade, eu vou mostrar agora aqui. O Alves foi, se classificou para a próxima fase, né? Para as oitavas da Série D do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, o River não se classificou. Então, por isso, não vamos agora dizer que o River é isso, que o River é aquilo. Tem as divisões de base, mas vamos ter aqui mais ou menos um ano para pensar. O River está disputando aí a Copa Brasil, o Sub-17. O Fluminense está disputando a Copa do Nordeste, o Sub-20. Vamos agora acertar as divisões de base, porque é muito legal a gente revelar esses talentos. Não pode parar o Galo Carijó, hein? O River não pode parar. Vamos lá, vamos ouvir participação aqui dos nossos telespectadores. Pimpim, o Fernando mandou uma mensagem para você. Eri Lopes, bom dia. Bom dia. Paulinho, pimpim, pede iceberg. Ontem ele estava assistindo o jogo do River. E ontem ele assistiu o jogo do Vasco, em Fluminense. Deu um empate. Eu tirei em bala, tá pior que o Botafogo. Que lindo, que lindo, que lindo. Bom dia. Trem bala está ruim, tá? Trem bala está ruim, tá? O Fernando é minha batacinha, torce do Lorival Parrente. Vamos apurar. Eri Lopes, é com você. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui. Internacional tem. Manda aí, manda você aí. Manda aí. Vamos lá. Mais um aqui. Ei, pé de geladeira. O nome do time do Pernambuco é Salgueiro, rapaz. É Salgueiro. Tu não sabe o nome do time, não. É Salgueiro. E ontem o River só saiu porque tu assistiu o jogo do River. Por isso que o River saiu, pé de geladeira. Verdade. Foi verdade, ó. Foi verdade. Bota aí. Bota aí o jogo pra essa batatinha. O nome do time, né? Era esse não, pimpim? Que você falou? Hein, pimpim? O nome do time tava errado? Não era esse, não? Não, não, não. Tá tudo certo, tá tudo certo. É porque ainda estava, ainda estava, é porque eu estava no aniversário da minha netinha. Ontem, quero mandar aqui um abraço pra minha querida netinha, Maria Clara, estava no aniversário ontem. E ontem eu me desliguei de futebol, certo? Ah! E ainda não tinha visto, amanhã eu vou mostrar minha netinha. Ainda não tinha visto, né? O adversário do Alves, eu sei que era um de Pernambuco. Mas o Salgueiro é um time, é um time de chegada, né? Mas eu espero que a equipe da capital da manga, que tem essa manga especial, vai chegar e vai se classificar, né? E quero mandar aqui um abraço pra esse amigo aí, que em tempo mandou aí, que era o Salgueiro. Esse meu querido batatinha doce. Que lindo! Que lindo essa batatinha! Quero mandar aqui um abraço também pro meu querido... Ei, Pim, Pim! O que é uma batatinha doce? Explica aí pra mim. Batatinha doce são aquelas pessoas que são assim super entendidas. Aquelas pessoas que sempre e sempre estão olhando a ajuda dos outros. Ah, é? Gosta de fofocar. Essa aí é batatinha doce. Mas são gente boa! Mas são gente boa! E o Palmeiras, o Palmeiras venceu o Bahia por 3 a 0, hein? Tudo bem! Alegria das manhãs! Alegria das manhãs está de volta junto com o Elin Lopes Chão, a maior... Olha aí, a gente... A gente tá precisando encerrar, nosso querido João Carvalho já tá ali. Apostos pra apresentar aqui o Banca de Sapateiros. Já tamo aqui em cima do Ponteiro, viu? Tem que ir embora! Quero mandar aqui um abraço especial pro João Carvalho, que eu tinha a maior... Estima e consideração que ele é um dos maiores comentaristas e apresentadores do país. João, aquele abraço pra você. Espero que depois dessa pandemia a gente possa dar aquele abraço pra você, na sua família, que você é top dos top 10. Parabéns! Tá certo! Um ótimo trabalho, João! E uma ótima segunda-feira pra todo mundo e pra você também, Elin! Um ótimo dia, Pimpinha! Até amanhã! Bom dia pra você! Tchau! Tchau!